Pessoal, abro o vídeo de hoje mostrando que o governo Bolsonaro peidou na farofa, como se diz no jargão popular. O que aconteceu? O STF intimou o governo a apresentar justificativas para essa zorra que está acontecendo com a vacinação das crianças. E a secretária do Queiroga, quando apertaram ela, ela respondeu ao STF dizendo que nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada em vacinas contra a Covid em crianças. Então você vê que a posição oficial do governo Bolsonaro é uma coisa, a posição para o gado imbecilizado é outra. Falei com duas fontes que tiveram contato no período recente com o ministro Marcelo Queiroga. E esses dois contatos que falaram com ele disseram o seguinte, ministro, agora me conta aqui, se de fato acredita que tem problema com essa vacina em crianças de 5 a 11 anos? Sabe o que ele respondeu? Não. Não acredito, não. O problema é que precisa dar um argumento para os apoiadores do presidente. O presidente está muito preocupado em não perder apoio na base dele. E aí o ministro Marcelo Queiroga não tem vergonha nenhuma de reconhecer que o problema não é a ciência. O problema é a base política do presidente que não tolera a vacina e que, portanto, teria uma grande decepção com o Bolsonaro se ele agisse de maneira diferente. E aí vem o próprio ministro dentro da estrutura dele do ministério e se depara com essa humilhação que vê haver uma secretária dando resposta ao Supremo Tribunal Federal dizendo que a vacina de crianças é, sim, importante. Mas ele não está preocupado com isso, porque Marcelo Queiroga já se despediu desse figurino de médico, de apoiador da ciência. Ele não está preocupado. Ele está preocupado em pagar uma conta para ajudar o próprio chefe. medicina, tchau, já foi há muito tempo, ciência, nem passou por ali, porque se tivesse passado nem ministro da saúde ele teria sido, esse cargo ele não teria topado. Então você veja que a canalice no governo Bolsonaro bate recordes dia após dia. Nunca tem o máximo. Você sempre pode superar o dia anterior. Inclusive agora, a água lá na Bahia, as pessoas estão com a água no nariz, literalmente. E o Bolsonaro anunciou que vai viajar para Santa Catarina. Então a Folha traz aqui para a gente. O presidente deve celebrar a virada do ano em São Francisco do Sul e retornar à Brasília só em 3 de janeiro. Ele que já está há 10 dias andou lá no Guarujá com o Pedro da Caixa, andou de lanche e tal. Tudo o que vocês acompanharam aqui. Eu vou colocar uma imagem que mostra como está a Bahia agora, o sul da Bahia. O volume de água chegou a ultrapassar o teto das casas. A casa de Dona Maria, a casa de Dó Morava, a casa de Vanousa, a casa de Camarão, a casa de Negão de Francine. Para você ver como está o cenário aí, de isolação mesmo. Agora, teve gente aqui no Twitter que levantou uma questão relevante. Só reclame que um político está de folga se ele faz falta trabalhando. E isso é muito importante em relação ao Bozo. Porque realmente, se você pensar nas coisas que o Bozo faz, era capaz dele piorar a assistência que o governo do estado da Bahia, que os municípios lá estão tentando dar a essas pessoas. Inclusive, hoje, na Folha de São Paulo, tem uma entrevista com o Calil, prefeito de Belo Horizonte. E ele faz uma denúncia gravíssima. Ele disse que quando teve aquela chuva muito violenta que destruiu o Belo Horizonte em 2020, e o Bolsonaro não fez porcaria nenhuma. Então, eu vou ler para vocês esse trecho que mostra como que o Bolsonaro lida com essas catástrofes. Ele vai da voltinha de helicóptero, promete mundos e fundos e não entrega nada. Então, a Folha pergunta para o Calil assim, né? O Zema, que é aquele bolsonarista, governador de Minas e tal, ser o possível rival no ano que vem, é um dos poucos governadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Qual você acha que seria o interesse do Zema nessa relação? Aí, o Calil responde assim, eu não sei. Não sei se ele quer tomar cerveja com o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro nunca olhou para Belo Horizonte. Veio aqui, tivemos a tragédia das chuvas, ele voou de helicóptero, prometeu, dentro do aeroporto de Confins, um bilhão de reais. Mandou sete milhões e nós, da prefeitura, tivemos que gastar duzentos milhões. Pessoal, e aí, só para fechar o vídeo, né? Um assunto que está também gerando muito debate nas redes, é sobre esse filme que estreou na Netflix, chama Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, e mostra os negacionistas, tal. Parece que é uma história de um cometa que vai bater na Terra, os cientistas estão avisando isso, e os negacionistas, ao estilo de Jair Bolsonaro, negam, tal, e etc. Então, já até fizeram um paralelo aqui, dos personagens do filme com os personagens da política brasileira, né? Dos últimos anos. E, aí, ainda entrando nessa área, acharam uma publicação antiga do Flávio Bolsonaro, dizendo o seguinte, na verdade, ele está repercutindo em uma fake news que circulou nesse submundo bolsonarista aí, de WhatsApp e tal, e afirmava que a Netflix poderia estar interessada em fazer uma série sobre o Bolsonaro. Então, o Flávio, na íntegra, disse o seguinte, se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a Netflix Brasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre o Bolsonaro. E, aí, agora o pessoal botou ao lado aí a capa do filme, falando, olha, é, realmente fizeram a série sobre o Bolsonaro, só que é um filme ridicularizando, né, esses imbecis e tal, os negacionistas. Então, é isso, pessoal. A gente volta mais tarde, talvez, aí, com mais um vídeo para a página.